Ao longo de toda a terça-feira, viu gente? Vamos ficando por aqui. Daqui a pouquinho os destaques dessa edição vão estar tanto no G1 quanto no Globoplay. É só olhar lá. Outras informações das 11h45 da manhã no LTV Primeira Edição. Ótimo dia para você, viu gente? Saúde e paz. A gente se encontra amanhã, 6 da manhã, aqui na TV Gazeta, como sempre. Tchau. Tchau, até mais. Tchau, até mais. Tchau, até mais. E depois troca por cashback produtos ou benefícios exclusivos.